O plenário está de volta com mais destaque da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda outro destaque da quarta-feira de 31 de agosto. A apresentação do voto vista do ministro Paris Brito, do recurso extraordinário 584.388. A senhora do ministro do Partido de Gandóvis, que as partes, desde o desgaberto do Norte de Paula versus União. O recurso extraordinário consta uma decisão da terceira turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que deu progumento ao embarque de infringentes, interfostos pela União, reestabelecendo a sentença de primeiro lugar, que divulgou em procedência o pedido de recebimento cumulativo de duas pensões restatutárias, devidas em função de falecimento do servidor. Vamos detalhar o caso um pouquinho mais? A educação começa assim. De acordo com o diálogo do processo, o salário de contribuições previdenciárias após o imposto de esta função e, por concurso, não endereçando o serviço público como fiscal do trabalho. Isso em 1996. E ele faleceu em 2001. As escolas e os dependentes pediram pensão referente aos dois cargos, mas aquela relativa ao segundo foi negada pela União. Endereçaram na Justiça, mas os vírus, de primeiro lugar, ainda podiam pedir. Em seguida, fizeram negada pela ação pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, como dissemos, e por fim recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Karina, o que alegaram os recorrentes aqui no Supremo? Eles alegaram ter o direito de receber as duas pensões em razão do fato de que o pai falecido, servidor, teria dois vínculos para a administração pública. Um que ele já recebia aposentadoria e o outro que ele estava a exercer quando do falecimento. Então, o objetivo era justamente receber essas duas pensões de forma acumulada, o que, afinal, a gente vai ver que não é possível. Nós subamos o voto vista do ministro Ares Bico, retornando, portanto, esses julgamentos. Nós vamos ver depois, no dia do 31 do voto, com as denações que foram contas durante a apresentação do voto do ministro Ares Bico, pelo ministro Nacorelli. A conclusão a que se chegou, ou a que se chega, foi a de que os dependentes de decujos, o falecido, portanto, não podem acumular as pensões ora discutidas. O voto dominante relator ainda se louvou no arquivo 11 da emenda Constitucional 20, que excluiu da proibição de acumulabilidade e outros que reingressaram no serviço público até a publicação dela própria. Emenda. Porém, ridou a acumulação daquele provento com outros caso houvesse passado para a inatividade mais uma vez. Isso se ridou. Que entendimento é esse que foi objeto de julgamento por esta nossa causa de justiça, conforme os R.E. 449, sop, sop, no dia grave regimental, e que, no dia 27, 714, também a grave regimental da Relatoria de Ministérios de Grau. Além do R.E. 463, 028, da Relatoria da Ministério em Grês, já citava. Logo, no caso dos autos, se não era possível a acumulação de proventos, também não é lícita a duplicidade de pensões. Por fim, anoto que o Ministério Federal considerou que o recebimento de duas funções profundamente no artigo 11 da Emenda 20 somente seria cabida se essas funções fossem de natureza distintas. Uma estatutária, outra, pelo regime geral da presidência social. O parâmetro é esse. Se na atividade ele pudesse acumular, os seus dependentes deveriam também acumular. A cláusula realmente é vedadora do artigo 11, sendo-lhe proibido a transcrição de mais uma aposentadoria pelo regime do Previdência. Resalvou as situações, mas proibiu a aposentadoria. Ora, se ele não poderia se aposentar, ainda que eu fizesse o tempo, nós também, os dependentes dos beneficiários da sua pensão, também não poderiam seguir no regime de acumulabilidade. O ministro Lewandowski, como invariavelmente faz, me pareceu perfeito no retacionamento da controvérsia. Então, após o que eu fiz, eu fiz bem que, já terminando sobre esse fundamento, eu fiz solenço, o ministro Ricardo Lewandowski, me convenci do acerto do voto, eu fiz solenço, sem acrescer, subtrair o que quer que seja em termos de fundamentação jurídica. Pelo que o ministro Lewandowski eu o acompanho para também conhecer o recurso, porém, no âmbito de provimento. O nome do portão do plenário do Supremo Tribunal Federal negou o provimento ao recurso extraordinário e que o doutor Fox, uma coisa pela viva do ofendor-se do servidor público, a decidir que pretendiam receber duas pensões relativas aos dois cargos por ele ocupar. Como bem disse a Karina, não é possível o prisão no plenário do Supremo. E vamos ao versato da sessão plenária da quinta-feira. No dia 1º de setembro, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram inconstitucional as leis estaduais que proibem as concessionárias de cobrarem do consumidor a assinatura básica de telefone fixo, celular e telecomunicações para considerarem que a competência de legislar sobre o assunto é da união e não desestada. Eles também analisaram o recurso extraordinário que questiona a incidência de uma CMS no serviço de fornecimento de água potável em Canadá. A repórter é na tela e a companhia da companhia da semana e da semana. O ministro julgaram inconstitucional as leis estaduais que proibiam a cobrança de assinatura básica pelas operadoras de telefonia fixa e celular. Os ministros votaram conjuntamente duas ações que assinavam a constitucionalidade do lei do Amapá e do Distrito Federal. A lei do Amapá proibia a cobrança de assinatura básica para os serviços de telefonia. E a lei do Distrito Federal determinada que os consumidores de água, luz, gás, telefone e pedro a tempo jogavam chegar apenas pelo serviço de lugar e não mais aquelas portas mínimas de consumo. Para a Associação Brasileira e prestadoras de serviço telefônico fixo como o Tado, a Abra Fix se participou em uma das ações como referência e na outra como a Mico Cure as leis traçam de matéria e os cursos da regulação é de competência privativa da União. Essa competência privativa da União decorre do fato de que a situação é internacional e telecomunicação que deseja de você reunir aos reuniões do juízo como é todo o usuário. O relator das ações da Elisbeto dotou pela constitucionalidade das leis. Para ele, elas não jogam em competência privativa da União, só que não agiram sobre telecomunicação, nem sobre agas. A Elisbeto também defendeu que París é compatível com o serviço imediatamente prostrado. A própria constituição para o fim do regime jurídico dos serviços comprobidos do serviço por consorbrir os recursos. A cobrança do París que tem alinhado em um povo. Não se encontrado com a consorcionada pela União em todo que está proibida pela constituição de adotar o regime do movimento com mais carínteses ou finanças conforme a disponibilidade. Já os demais ministros votaram de forma contrária ao relatório, ou seja, pela inconstitucionalidade das leis. O ministro Ricardo Lewandowski entendou que a competência é no tema porque o de abrangência nacional é da União e não dos Estados. Quando se trata de um serviço de abrangência nacional, ele deve necessariamente ser revilhado nacionalmente que, aliás, o poder de institucional de Andrugues não parece possível que os Estados de habilidade da figuração possam regulá-lo por forma diferenciada. Os ministros também abecaram o mesmo entendimento e declararam inconstitucional uma lei de Santa Catarina que tendia a cobrança da filatura básica para os órgãos de personalidade no Estado. O relator desse processo é o ministro de Andrugues. da quinta-feira, depois dessas informações da nossa reportagem, um governo conjunto, ação direta de encontro de personalidade previo 1343, a reforma do Ministério do Distrito Federal, a reforma do Distrito Federal, a Microcuria, a Associação Brasileira de Prestadores de Serviços Telefônicos Ficólicos comutados, a Brafix. E ação direta de inconstitucionalidade de 1478, a reforma do Ministério do Distrito Federal, a Associação Brasileira dos Estrecedores de Serviços Telefônico Ficólicos comutados, a Brafix, da Assembleia Legislativa do Estado de Amatá. Se repara, Ficólico é uma nova entidade participando do processo com manito escuro e do outro comutado, especificamente. Ação direta de constitucionalidade 13343, a gente tem uma proposta como base de a que se trata de matéria semelhante nos dois processos nesse julgamento conjunto. A ação foi usada, nesse caso, pelo governo do Distrito Federal, afirmando a validade constitucional de uma lei distrital do número 13449, de 2004, que nos obrigou o consumidor do pagamento de caritas e taxas de consumo mínimas ou de assinatura básica cobradas pela concessionária de serviço de água e taxa e taxa que o mercado pelo polêmico do Distrito Federal devem necessariamente arcar com o pagamento do efetivo com o consumo ou o uso do produto e serviço de economia das águas pela concessionária. Carina, a alegação aqui no caso teria sido uma feita que foi uma invasão de competência para legislar. Uma constitucionalidade formosa subjetiva, ou seja, o Estado não poderia legislar sobre aquele determinado assunto, que é o artigo 22 da Constituição traz quais são as matérias em que a delegada União poderá legislar. A União pode, de toda forma, delegar a competência aos Estados ou aos municípios ou aos do Distrito Federal para legislar sobre essas matérias, mas dependendo de lei complementar ou ditada que vai fixar os limites dessa possibilidade de edição. E levando a lei complementar ao Distrito Federal para legislar essa não obrigatoriedade da assinatura básica ou no consumo anônimo desses produtos, que deveria para tanto a possibilidade do Distrito Federal e do Estado de anetar legislar sobre essas matérias, como a comunicação, a radiodifusão, a água e a energia, contando o artigo 22, em ciso 4, da Constituição Federal. É uma oportunidade interessante no caso desse processo, sem ressaltar, pela questão do livro de convencimento dos limites. Como o Ministro do Vata, ele tem o seu respectivo convencimento em relação às provas que são apresentadas, é o seu entendimento sobre o funcionamento da legislação. E uma curiosidade nesse caso é que o relator ministro Darius Brick, que faz uma série de considerações dos debates que aconteceram no canal de Tricana, e onde, quando o Verão, ele, inclusive, vota, sabendo que, se atendam um ponto de entendamento divergente ao entendimento da Corte sobre o tema. O que, em Verão, inclusive, em vários debates, foi uma série de considerações que foram feitas pelo ministro. Quando, portanto, agora, apreço do voto do ministro Adriano. A lei de escritório impugnada não legislou sobre a água, não legislou sobre recursos hídricos, sem agir sobre recursos hídricos, é a lei 9.433, de 1995. Não dispôs sobre saneamento básico, não dispôs sobre conjuntos de serviços, infraestrutura, instalações operacionais de água potável, esgotamento sanitário, limpeza pública, manejo de resíduos sólidos, brinagem, manejo das águas fluviais e urbanas, me parece que os funcionários confundem legislar sobre águas com legislar sobre relação de consumo de água, já no âmbito de um contrato entre a concessionária repressadora ou a permissão de um atrativo consumidor individualizado. É a mesma coisa se isso fazer a cabo. A lei não fala sobre sinais de vídeo, de áudio, de assinantes, transporte por rios físicos, interação necessária e escolha de programação e outras aplicações para o mundo só que diz nada sobre isso. Não pique pelo menos essa, digamos, essa provocação do mito de um marco, mas o que é essa provocação do que é legislar por telecomunicações, do que é legislar por de águas, do que é legislar por energia, porque se devemos ter uma dimensão tão larga à legislação sobre essas atividades, não vai jogar nada para o campo da competência das violências concorrentes. Não vai jogar absolutamente nada. Senhor, como eu estou jogando um transporte em um dos assuntos e eu não sabendo que o pensado é a cor que é do perigo. Eu vou votar na sequência o ministro mais por a vida da agência se tem do procedente da cor. Eu, se estudo aqui na cadeira do Ministério Real, do Ministério do Ministério da Excelência, eu também trago a apolação do Ministério do Ministério do Ministério do Ministério do Ministério do Ministério Então, se apontou aqui em plenário que a lei de fiscal 3.5.6 é o profissional visto de transferência na cadeia de proteção ou não, eu não obrigar sem não ter vista os repetidos contratos da construção de serviço do serviço profissionais do donor e de a proteção do psicotá de easti e 3.5.6 Por exemplo, a exigione é máxima bem, né? Ele, digamos assim, manifestando a minha reverência aos profundos argumentos citados pelo ministro Carlos Alves do Beiro, que eu constato que muitas vezes, no momento, não tenho a condição de modificar o seu entendimento sobre o ponto de vista de mentor reclamar esse ponto tribunal. Agora, eu tive esse cuidado pela doutrina, depois que a doutora se assaltou de bandeira de mel, que a doutrina seria que, nesse caso, é um ato regra, uma normação federal com entrevista apertada ao diário, que dava sobre a relação do consumo. Pode pedir, me venha ao ministro Carlos Alves do Beiro, eu voto pela propriedade que eu pedi. Bom, eu vou dar esse julgamento no próximo bloco de plenários. Até pouquinho, logo depois do intervalo. Tchau, tchau.